Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo dessa terça-feira, trazendo as últimas informações do nosso verdão para você que nos acompanha, e como sempre, vocês já estão até enjoados, né, de ver eu repetir isso aqui, eu sempre peço para você que está chegando, deixar aquele like para fortalecer, seu like é muito importante, porque além de engajar você aqui no canal, ajuda a plataforma a recomendar esse conteúdo para novos palmeirenses, então meu parceiro, já amassa o dedão no like aí, já se inscreva caso você ainda não seja inscrito, e obviamente, né, se primeira vez aqui, caiu de paraquedas no canal, ainda não me conhece, seja sempre muito bem-vindo, eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde, e aqui a resenha de torcedor para torcedor, peço meu parceiro, ó, para você se inscrever aí embaixo, e assinar, e ativar o sininho das notificações, em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo, é totalmente gratuito, tá, você não paga nada, e fortalece demais aí o crescimento do canal, eu também peço para você que puder, e quiser fortalecer ainda mais, compartilha esse vídeo com o amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, muito obrigado aos novos inscritos, estamos chegando aí, a 69 mil e 500 inscritos, graças a vocês, e eu peço para que continuem compartilhando, deixando o like, se inscrevendo aí, para a gente chegar a 70 mil inscritos, fechou? Família, o Palmeiras realizou mais um treino, na manhã desta terça-feira, na academia de futebol, em preparação para o duelo contra o Flamengo, jogo amanhã, no Allianz Parque, jogo grande, hein, decisão amanhã, mais uma decisão amanhã, no Allianz Parque, o trabalho foi técnico e tático, em dimensões reduzidas, com recreativo e aprimoramento de jogadas e finalizações, finalizações, Palmeiras, é o que a gente, é o que a gente pede, treinem mesmo finalizações, treinem finalizações, pelo amor de Deus, treinem muitas finalizações, porque amanhã vamos precisar ser efetivos demais, é o que a gente não fez aí nos últimos jogos, a gente vai precisar fazer amanhã, pelo menos dois gols, para levar para os pênaltis, e três, né, gols de diferença aí contra o Flamengo, para poder conquistar a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, o Abel Ferreira ainda não definiu a equipe, vai definir no trabalho de amanhã, isso mesmo, amanhã, dia do jogo, o Abel vai fazer aquele treino específico ali com a rapaziada, vai definir os onze titulares, esse treino específico não tem carga, tá, um treino com pouca carga, beleza? Isso ele gosta de fazer quando os jogos são em casa, né, são no Allianz Parque, e depois das seis da tarde, é o caso de amanhã, o jogo amanhã é às oito horas da noite, e ó, é só na Amazon Prime, hein, não vai perder em torcedor palmeirense, tá bom? E o clube adotou o mistério para tratar as opções para o confronto, Estevam é um exemplo, né, ele é uma interrogação aí também, vamos ver, será que vem para o jogo, será que é melhor deixar ele quietinho aí, preservar para Libertadores, contra o Botafogo, o que você acha, torcedor palmeirense? Deixe a sua opinião aí nos comentários, nós vamos ver aí, né, quem sabe ele pode pintar amanhã, se tiver 100% também, e também se não tiver, deixa ele quietinho aí para os jogos contra o Botafogo, né, o que você acha? Deixa aí a sua opinião, deixa eu mudar de assunto agora, porque se pelo lado do Palmeiras, ah, e tem o Zé Rafael também, tá, o clube não divulgou nada, ontem ele tinha sofrido uma torção no tornozelo, mas terminou o treino normalmente, hoje parece também que treinou normalmente, o clube não divulgou nada até o momento, não recebi maiores informações, então acho que o Zé não deve ser problema para o jogo de amanhã. Pelo lado do Flamengo, podemos dizer que é uma boa notícia para nós, hein, torcedor palmeirense, porque Dela Cruz será desfalque, um grande desfalque lá para eles, hein, o Uruguaio segue fazendo tratamento no joelho direito após um trauma, e não será relacionado para a decisão de amanhã. acho que podemos dizer, né, que é uma boa aí, boa notícia para nós, eu acho que seria melhor ainda se o Arrascaeta também não pudesse jogar, o Flamengo teve muita dificuldade sem Arrascaeta, sem Dela Cruz, o que o Arrascaeta joga de bola, nossa senhora, mas sem o Dela Cruz, acho que já dá uma, né, já é uma boa notícia para nós, não é que vai dar uma facilitada, mas já é uma boa notícia. Ah, mas ainda tem o Arrascaeta, o Palmeiras tem que marcar em cima, cara, eu colocaria um cara só para... o Aníbal Moreno, fica em cima do Arrascaeta, onde ele for, onde a sombra dele for, você vai. Funga no cangote, funga no cangote do Arrascaeta, é, eu colocaria, cara, eu colocaria um cara em cima, porque o mínimo de espaço que ele tem, né, e ele busca esses espaços vazios, ele é um cara muito inteligente, o mínimo de espaço que ele tem, ele pifa, os atacantes, né, muito bom jogador Arrascaeta, mas voltando a falar aqui do De La Cruz, é um grande desfalque aí, pelo lado do Flamengo, e agora eu quero falar desse acordo fechado aí, entre Palmeiras e Prefeitura de São Paulo, Palmeiras fez acordo com a Prefeitura de 71 milhões de reais, para quitar dívidas de impostos, Esses valores foram cobrados referente ao Imposto sobre Serviços, o ISS, pelo período de 2010 a 2018, e o Verdão pagará em 10 anos esses 71 milhões de reais. Então, torcedor palmeirense, se alguém te encheu o saco aí, ah, o Palmeiras, não é só o Palmeiras não, tá, que foi cobrado, vários clubes aí foram cobrados, pela Prefeitura, não foi só o Palmeiras não, e diferente de outros, aí o Palmeiras vai pagar, tá, o Palmeiras fez um acordo aí, vai pagar em algumas parcelas, mas o prazo aí, para esse pagamento, termina em 10 anos, certo, o Verdão aí, vai pagar esses 71 milhões de reais, para a Prefeitura de São Paulo, e a Mancha Verde, convoca o torcedor palmeirense, que puder e quiser, é claro, ninguém é obrigado, tá, para ajudar a montar o mosaico amanhã, é, ajudar a preparar ali, né, essa festa aí, esse mosaico, para mais uma decisão no Allianz Parque, quem puder comparecer amanhã, às 7 horas da manhã, em frente ao portão C1, do Allianz Parque, irá ajudar bastante, tá, não paga nada para entrar, beleza, você precisa portar aí, um documento com foto, e lá, por determinação do Allianz, é proibido entrar de bermuda, e chinelo, creio eu também, que ainda está proibida a entrada de menores de 18 anos, tá bom, mas quem puder aí, vai ajudar bastante, na montagem, do mosaico, para mais uma decisão, torcedor palmeirense, deixa aí nos comentários, porque, algum tempo atrás, eu vi alguns torcedores, via muito debate, em relação a isso, dos mosaicos, o pessoal falava que dava azar, na sua visão, o mosaico dá azar, ou não? Eu acho que o que dá azar, é o time ficar na nhaca, dentro de campo, é o time não jogar, é o time abdicar, do futebol, então, eu não vejo isso como, eu não vejo o mosaico como, tem mosaico dá azar, eu não vejo isso, mas eu queria saber a sua opinião, deixa aí, nos comentários, beleza? E ó, de acordo aí, com algumas informações, que recebemos agora, chegando lá de Porto Alegre, Palmeiras e Inter, negociam valores, por Bruno Tabata, é, falamos aí, no, antes de ontem, que o Inter, estava interessado, no Bruno Tabata, só que, era um empréstimo, com opção de compra, e o Fortaleza, queria atravessar o Inter, mas também, a proposta, era de empréstimo, com opção de compra, pois bem, rapaziada, se o negócio acontecer, tá, os clubes, mantém conversas aí, estão, é, conversando, para avançar, né, o negócio, esse negócio, será em definitivo, se acontecer, se for batido o martelo, será em definitivo, estão discutindo aí, valores, né, o Palmeiras, pede algo em torno aí, de 29 milhões de reais, eu acho que o Inter, não vai pagar isso ao Palmeiras, pelo Tabata, em definitivo, mas enfim, se pagar ali, 25, 24, 25 milhões, eu acho que tá ok, acho que não deixa de ser um bom negócio aí, para o Palmeiras, porque é um jogador, que está com contrato, até, que tem contrato com o Palmeiras, até o fim, o fim não, corrigindo aqui, até junho, de 2026, e está fora dos planos, né, então não adianta ser emprestado, para depois voltar, o Palmeiras quer negociar, o jogador em definitivo, essas conversas estão acontecendo, com o pessoal, do Internacional, né, o que está, dando uma travada aí, são os valores, certo, o que que você acha, torcedor palmeirense, 25, 26 milhões ali, 24 milhões, pelo Tabata, tá legal, ou não, deixa aí, a sua opinião, nos comentários, é o que eu falei para vocês, eu acho que, 29 milhões de reais, o Inter não vai pagar, pelo Bruno Tabata, beleza, bom, eu vou ficando por aqui, acompanhar agora, futebol feminino, basquete masculino, handball, é, vamos ver que que, que que o Brasil arrumou aí, nessa tarde, nas Olimpíadas, será que o futebol feminino classificou, você que, que, que está acompanhando esse vídeo aí, já deve estar sabendo do resultado, será que o basquete masculino, tomou taca dos Estados Unidos, provavelmente, né, e o handball feminino, ou é o masculino, acho que é o feminino, contra a Noruega, né, mas enfim, estou de olho, vou acompanhar ali, agora, a, esses jogos aí, das Olimpíadas, vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, muito obrigado por estar aqui, mais uma vez, deixa o like, não esquece, é importante, se inscreva, comenta, compartilha, tamo junto, e avante palestra.